A derrubada da Mata Atlântica nos seis primeiros meses de 2020 já é maior do que em todo o ano passado. O barulho da destruição antecede o flagrante. Parou, parou, parou. Desliga. Esse corte ilegal de árvores foi numa área de preservação em Santa Helena, interior do Paraná. A polícia prendeu duas pessoas. O desmatamento da Mata Atlântica no primeiro semestre de 2020 já é maior que em todo o ano passado. São mais de 12 mil hectares, o equivalente a três parques da Tijuca no Rio. Podemos perceber aqui o desmate com o uso de fogo e toda a sua área de preservação permanente destruída. O Paraná é o estado que mais desmatou Mata Atlântica no sul e o terceiro do país, atrás da Bahia e de Minas Gerais. Nossa equipe acompanhou a polícia ambiental durante uma fiscalização na região metropolitana de Curitiba. Vamos deslocar até a sede da fazenda para averiguar a situação. Nós estamos ao lado de uma área de preservação ambiental. A mata deveria chegar até aqui, a 30 metros do rio. Mas cada vez que a área é limpa para o plantio, as árvores são arrancadas para ter espaço para a plantação. Com o tempo, o pessoal vem arrancando os campos e vão entrando na área de preservação ambiental, que é o que está acontecendo aqui. O proprietário da área vai ser multado em 5 mil reais. Em seis meses, o Paraná aplicou quase 16 milhões de reais em multas por causa do desmatamento. Para chegar até esses locais, a polícia se baseia em imagens de satélite analisadas pelo MapBiomas, uma organização que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Até mesmo áreas pequenas de desmatamento são flagradas pelas imagens em alta resolução. Agora a gente consegue ver todo tipo de desmatamento e consegue gerar uma prova consistente com a imagem de antes e com a imagem de depois, que vai ter muito valor em juízo. O nosso objetivo é qualificar para garantir que quem desmata ilegalmente não tenha mais essa sensação de impunidade. No país, só restam 12% da floresta de Mata Atlântica original preservada. Segundo a Polícia Ambiental, o corte ilegal é principalmente para a agricultura e para construções imobiliárias em áreas próximas às cidades. A NASA, Agência Espacial Americana, criou um novo sistema para monitorar os incêndios na Amazônia e constatou que a maioria das queimadas tem origem no desmatamento. O novo sistema de monitoramento é o primeiro capaz de determinar com precisão a causa de cada foco de incêndio. Os cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, recebem imagens da Amazônia em alta resolução, enviadas por dois satélites em tempo real. Para determinar a causa dos incêndios, os cientistas cruzam dados sobre duração, intensidade, a área em chamas e a quantidade de focos em cada queimada. Analisando os incêndios deste ano, eles concluíram que 54% dos focos foram em áreas de desmatamento. Nessa animação, as áreas desmatadas estão em preto, as queimadas em vermelho. Acompanhando a progressão dos incêndios durante o período da seca que começou em maio, é possível ver que a maioria coincide com o avanço do desmatamento. A situação é mais grave no estado do Pará, principalmente ao longo da rodovia BR-163. O sudeste do estado do Amazonas e parte do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, também estão entre as áreas mais atingidas. O chefe do Laboratório de Ciências da Biosfera da NASA, responsável pelo programa Douglas Morton, explica que os incêndios de desmatamento são fáceis de detectar. São características típicas do evento de desmatamento totalmente diferentes do que os outros. Por exemplo, queimando uma pilha de madeira, começa com uma grande queimada, super intenso, que gera mais energia do que os outros tipos de queimadas na região. Também, aquela pilha de madeira vai queimar nos próximos dois, três, sete dias, no mesmo lugar. E é o único tipo de queimada no mundo que não anda. Fica sempre no mesmo lugar. A diretora do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, Anny Alencar, diz que os incêndios espontâneos são muito raros na região. O fogo natural é muito raro, então pode-se dizer que 100% dos incêndios são causados pelo ser humano. O grande número de focos de fogo, ele realmente está bem associado ao aumento da taxa de desmatamento, desde o ano passado. As pessoas simplesmente estão sentindo que podem desmatar e podem colocar fogo sem pedir licença, sem medo de serem punidos. Não é provável que vamos chegar até um dia sem queimadas totalmente na região amazônica. Mas é claro, neste momento, que a quantidade de novas queimadas acontecendo é uma situação importante. As queimadas representam um grande perigo pelos ecossistemas intatos na região. Uma auditoria concluiu que o Ministério do Meio Ambiente deixou de usar a maior parte do dinheiro destinado a programas que tratam de mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. Os dados estão no relatório anual da Controladoria Geral da União e se referem ao orçamento do ano passado. Os auditores constataram que o Ministério do Meio Ambiente não fez planejamento estratégico, não usou quase nada do orçamento. Eles analisaram a aplicação dos recursos nas áreas essenciais da política ambiental no país. Dos mais de 10 milhões de reais para o programa que trata das mudanças climáticas, o Ministério usou 13%. Dos 3 milhões destinados à conservação e uso sustentável da biodiversidade, 14%. E dos 6 milhões e meio para a qualidade ambiental que envolve a agenda ambiental urbana, tema prioritário do ministro Ricardo Salles, usou 6%. Por fim, os auditores disseram que não tiveram como avaliar se os resultados da gestão foram satisfatórios ou não, porque o Ministério do Meio Ambiente não tinha uma política de estratégia, nem metas. É uma postura de desconstrução da política ambiental, de desconstrução da governança de políticas públicas nesse setor, que foi instalada desde o início do governo Bolsonaro. Esse governo entra desconstruindo tudo e não trouxe as políticas públicas que eles pretendiam fazer. Legenda Adriana Zanotto